Estou perdido Sinto loucante de viver Não gosto de sentir Sou loucante Saio pelas ruas no sábado No bairro frio Vem de verão Vem do que não sei ficar Ele não dá pra ver Tô ocho eu No bairro frio Não beia Nem varia Vem do que não perdi É uma Vejo as pessoas rosarem na missa Vejo as mulheres chorando no chão Vejo as famílias sem sentido Por que? Por que nada brilhou? 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 Obrigado.